Ele quer que eu seja estável, como o rio. Mas ele não é tão estável assim. Ele quer que eu seja estável, como o rio. Mas ele não é tão estável assim. Está viva e tem alma, é um ser. Ai, que delícia! Ai, linda! Eu vou fazer uma coisa, eu choro! Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser. Muitos trabalhos a gente faz rotineiramente. E aquele ali a gente sabia que era um trabalho especial, né? Nós podemos ensinar a vocês muito. Melhoramos a vida de selvagens por todo o mundo. Selvagens? Não, você não é selvagem. Eu fiz a amiga da Pocahontas, a Confidente. É que falava, Pocahontas, Pocahontas! Seu pai chegou, avisava. Pocahontas! Seu pai voltou! Vem até aqui! Nossos trabalhos estão aí. As pessoas estão assistindo. Ficam assim, cara, é uma coisa que a gente errada. Então aí, vamos ficar eternamente aí. Grande Poatã, eu levo nossos guerreiros até o rio para atacar. Vamos destruir os invasores do jeito que destruímos os maçãomens. A gente timbrar, todo mundo está ali juntinho, ninguém aparecia mais que o outro. E enquanto não ficava assim, não ficava pronto também, né? E o resultado está aí, para quem quiser insistir, né? No compasso de tambor, traz a pauta esta canção. Todos cantam com louvor, as mudanças de estação.